dando continuidade aqui nosso curso rápido de autocad construir planta baixa simples agora vou mostrar um comando bem um comando uma ferramenta para a gente não se perder na construção da planta baixa já vou explicar para vocês primeiro vou mostrar a ferramenta aqui no caso eu estou usando dois mil e dezoito pode ver que é tocar dois mil e dezoito que importa que aí tá que utiliza um clique aqui fora aí deixa o esc pronto no caso nem clicar você passa o mouse aqui aparece você passa o mouse aqui ó nessa calculadora vai aparecer que essa regra se for 2013 que muita gente usa qualquer outro autocad o que importa é você achar essa regra você achou esse esse ícone dessa regra você clica nele clicou pronto pode ver que tá aparecendo uma interrogação do lado da cruzinha aí eu quero saber esse aquele quadrado que eu fiz na nossa última vídeo aula que eu mostrei o como usar o comando line aí não sei se vocês lembram eu fiz um quadrado com 500 metro 500 metros de cada lado aí no caso aqui ó pode ver aquele comando lá aquele facilita parece aquele quadradinho verde eu clico aqui cliquei puxo até o outro o outro canto aqui do quadrado e clico tá vendo aqui ó apareceu 500 e fica tracejado aqui e mostra o que a medida desse canto até esse canto do quadrado tem 500 ele tá mostrando a medida dessa linha aqui ó que essa linha de uma ponta até a outra tem 500 ó mas eu também posso por exemplo qualquer coisa por exemplo vim aqui desse desse canto primeiro eu cancelei o comando agora eu clico aqui de novo na reguinha venho aqui nesse canto clico aí eu puxo para cá vocês vão ver que legal até esse canto clico de novo aí aqui no caso como eu tô é um quadrado eu tô de um canto de uma diagonal aqui de um canto atravessando até um outro canto com o outro canto aqui em diagonal ele tá me dando três na verdade quatro informações ele tá me dando que aqui é esse essa linha aqui tem 500 metros de uma ponta a outra tá me dando a informação que essa linha tem aqui tem 500 metros de uma ponta a outra e tá me dando a informação que esse canto em relação com para ver como tem a diferença esse ponto até esse a medida é um agora daqui até aqui o espaço entre os cantos é bem maior ele tá te dando aqui ó setecentos e sete metros e alguns quebrados no caso aqui o ponto está em inglês para os americanos ponto é equivalente a nossa vírgula então setecentos e sete vírgula dez por exemplo centímetros ou milênios tanto faz aqui na escala que tá vai estar aqui em setecentos e sete metros e arredondando esquecendo aqui os quebradinhos e tá me mostrando que dessa ponta até essa ponta tem setecentos e dez metros e o ângulo o ângulo aqui ó dessa linha que tá na diagonal o ângulo dessa diagonal é de 45 graus porque eu tenho ângulo de 90 graus então daqui até aqui o ângulo é 45 graus o ângulo dessa linha ele está te dando várias informações para você ver como é importante essa reguinha eu vou dar um ESC aqui ah no caso é só para quadrado é só se as linhas tiver ligado não eu posso pegar aqui ó clico nessas nessa linha aqui de cima e apago clico nessa linha aqui de baixo e apago vou usar a reguinha vou clicar aqui ó pode ver que eu vou passando ó aqui é o centro eu vou passando aqui pelo pela linha até achar o centro o centro esse triângulo clico aqui para ficar uma medida exata clico aqui eu quero saber a distância dessa linha até a outra linha puxo até o centro da outra linha aqui clico ele tá me dizendo que a distância não que não tem linha nenhuma no caso ali tava mostrando o comprimento de daqui dessa linha desse canto desse lado do quadrado né o comprimento desse lado do quadrado aqui eu tô mostrando a distância dessa linha para essa linha no caso a gente tivesse fazendo uma planta baixa podia ser a distância da parede aí no caso ele tá falando aqui a distância entre essas duas linhas é de 500 metros podia ser uma parede por exemplo podia ser assim que eu vou explicar para vocês o seguinte é importante usar essa reguinha sempre porque uma planta pequenininha simples um quadrado por exemplo você não se perde você vai fazer uma planta grande com vários quartos cômodos sala cozinha corredor e cômodos um cada um com tamanho diferente você vai se perder por exemplo você errou a parede o tamanho da parede já era com 30 você 30 centímetros você fez a distância a espessura da parede em vez de ser com 30 aí no caso seria a espessura seria dessa linha para essa por exemplo seria uma parede em vez de você fazer com 30 você fez com 20 pronto você errou a planta quando você chegar no final for inserir a as anotações das medidas que eu vou ensinar mais para frente vai dar tudo errado aí você não tem conserto você vai ter que apagar tudo então se você acha o erro na hora pronto tem conserto você conserta simples agora se você fez o erro por exemplo lá no início da planta no final você não consegue você tem que apagar tudo você vê como importante esse essa ferramenta que eu mostrei para vocês então espero que tenham gostado aqui dessa vídeo aula não se esqueça sempre de usar essa ferramenta sempre faça as medições do que você tá construindo na sua planta baixo para você não se perder que eu repito nenhuma planta simples pequenininha é uma coisa uma grande mais para frente você se perde então é sempre bom é ver e confirmar as medidas espero que tenham gostado de mais essa vídeo aula aqui e até a próxima Então a próxima